oi pessoal tudo beleza que está pedrago e é um seguinte galera vamos começar aqui mais alguém falei de mario otto sei aqui no canal mas não dá olha só quem está dormindo aí eu até gostaria de acordar mas que eu acho que está tendo muito trabalho e vocês não estão dando o like no vídeo então deixe seu like no vídeo que eu acordo ele já deixou cara vou confiar deixou até aí sim mas ele escreve inscrever não vai deixar não vai se inscrever ali não vai se inscrever a não vai vai clica ali ficou mario bom dia parabéns mano acordou vamos prosseguir a nossa jornada então galera porque o último episódio vai que eu vou saber dessa Tá Calma aí Estava indo te comprar essas duas Mas não por agora Não Ah Gaste dinheiro Tem a roupa aqui A roupa de aventureiro dele Aquela roupa de aventura Era muito mais louca Claro Dá esse aqui também Dá esse aqui também Que eu também quero Aí sim Tá bom Eu não sei quanto seu, mas eu comprei Uhul Cadê Oh, Rafa Mario Explorador Parabéns Qual é a sua missão? Calma Flora Você precisa de assistência? Eita Ah, mas aí é Tipo, mano Tipo é difícil Ai, é três Um cubo, vai Rapazinho Oh, da hora Morre Tá bom Tá bom Opa, ele tem que estar escondendo Pra onde vamos? Para Oh, louca Aí sim Valeu Oh, louco Vamos juntos Foi aí? Acho que foi Nem sei Mas vamos prosseguir Se a gente quiser A gente já pode Vagrar do mundo Porque eu não posso Existir Uma importância Cheguei aqui Ah, como ela Ah, bumba Isso, vem pra cá Vem pra cá Bem longe Tô vazando Ah, não, mano Não manda, não Vem aqui a negócios Muito bom dia My name is John Peter Tchau É certa Doçura Errou Errou também Aqui é profissional Na batalha Respeito As mais veteranas Mano, não doei Não doei bem Fala aí Ah, tem que fazer um caminho Até lá Isso Tá Para Não consigo chegar ali Acho que dá Vamos ver Acredito eu que dê, né Vamos aí Mano, mano Como não Desejo um pouquinho mais de respeito Viu Ah, velho Quer saber Vem aqui, brother Morrei Morrei Mas quase acertou Vai, vai Anda, anda, anda Vaza Vaza Bora, quero ver Se eu não vou conseguir Aqui Passar com isso aqui Tem uma lua aqui, mano Pera, eu não tô nem acreditando Tem uma lua aqui mesmo Isso vai ser muito bom Vai restaurar a minha vida inteira Parabéns, JP Ah, eu não fui burro de fazer isso, cara Não, não, não Eu não fui burro de fazer isso Mano, eu tô muito lerdo Nesse jogo Vamos, 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 JP Você tem potencial, JP JP Oh, caramba Sabia, mano Onde tava aquele JP Nessas horas aí Partiu Eita, bichinho Bom dia, galera Oh, mano Era ali Calma, calma Aqui tem coisa secreta, pô Não Não é exatamente aqui Que tem coisa secreta Tá Chegou aqui Girou Ai Opa Muito bom dia Faz a secreta 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 Mano, um tanque Não derrota o Mario Isso é bem incrível Um pouquinho assim Eita, bichinho Agora Só queria entender Assim Com detalhes Opa Olá Olá Coleguinhas Amigos Caraca Não é dali Mas eu não vou pegar agora não Mas e aí, cara Você poderia me explicar? Cadê o canhão, velho? Não dá Ah, vai subindo cada vez mais É isso Vaza 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 Matei Ah, moleque Eita Agora é tanqueão Tem um Fê, aqui é solo versus Os caras aí Nossa senhora Eita, eu não vou ficar de mirar Tanto que eu sou um canhão Eu sou um canhão Assim, brother Assim, brother Isso Obrigado pela passagem Vocês são maravilhosos Opa, uma lua Tanks very much Que isso, cara Nem precisava Mas, né Matei todos os tanques Só para deixar claro Poderia ter feito muito mais Porque com o tanque Olha esse tanque, mano Esse tanque aí é bom, velho Esse tanque aí é legal Gostei dele Esse tanque definitivamente faz meu Mas faz meu jeito Ah, velho Olha esse pulo, mano Dizem que de bosta Mas, eu tô pegando só um pulo Inclusive, um pulo muito Muito ruim Cara, foi um pulo aço, mano Tem que admitir que foi um pulo aço Mentira que o jogo me trouxe aqui só para isso, velho Tô zoando Né, jogo Eu espero que não seja a gente para isso Porque eu não tô afim disso Espero que tenha outras coisas envolvidas Além disso Obviamente Claro que não, né, JP Tem que se ferrar um pouquinho às vezes, né A vida não é só lua Embora poderia ser Não vou nem pegar aquela fenda Porque eu já comprei o único que eu acho que eu gostaria de comprar Bom dia, chapa Ah, já começa assim, né Já foi? Olá Ok, então Ok E o último Já era Ah, mano Não me toque bastante Aqui eu me toquei Vai tirando Ah, aqui é a fase em 2D Parabéns Vamos lá, vamos fazer Vamos fazer essa fase aqui Olha que da hora o Mario Dessa coisa rovinha, mano Em 2D ainda Eita, mano Olha aquele... Aquela mão no item ali, velho Tem que ser novo, mas tá lá Olha a musiquinha em 2D, mano Nossa, música pode ser 2D, né, JP? Cara, parabéns, JP, você É muito bom Na matemática Vamos Tio, eu vou pegar aquela lua, velho Parabéns Ok, 14 do 2D Obrigado por avisar na data de hoje Vamos, chapa Ih, como é que faz isso daqui, mano? Eu quero saber, velho É o futebol? Não, não é futebol essa Olha a parte Primeiro a gente detonou Ok, aqui, ó Detonou Uh, legal Tá parecendo chegar um pouquinho mais perto Oh, rapaz Vaza Vaza Tá, tô entendendo Moleque Nem isso pode parar a JPW Respect, DJP Não, era isso Era isso, brother Poxa, mano Aff, foi fácil Foi muito fácil, velho Assim, foi bem fácil, cara Sabia Tata, quando você pensa que algo acabou, cara Você tem que lembrar Que eu só já tô pegando Que eu só sei se ferra, brother Defende the surface floor shield Beleza, cara Você quer bem maior do que enfrentar o dinossauro do último vídeo Aquele dinossauro não foi muito legal, não Bora Não Eu não fiz isso, mano Onde é isso eu acho que você é? しou? Eu deram Você está Vila Sky, flowers 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 Look at the flowers Oh my god All flowers All flowers 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 Pega essa flowers aqui, brother Pega essa flowers Pega essa flowers Muito bom dia Muito bom dia My name is J.P.Dragon And I like Batendo em você Tá fácil assistir a fã agora Tá meio fácil, cara Tá meio difícil até a labra Agora você leva o ritmo Não tava esperando o ritmo Não é esse ritmo aí Eu não vou rir de do verão Caraca, mano Você é muito fácil, cara Você é muito fácil, cara Coitado Parece alguém na vida Eu buguei Aí sim Parabéns Parabéns Coitado Coitado, mano Tadinho Coitado, mano Não lembro nem o hit dele Tadinho, mano Tadinho Foi perfeito Esse chefão foi perfeito Oh my god Mamute lua Obrigado Tio Pegamos Parabéns Parabéns E agora, cara Qual é o próximo mundo Só quero saber isso Será que é o da cidade, mano Por favor, velho Eu da cidade, mano Eu da cidade Eu gosto todo mundo da cidade, velho Da cidade Me disse que é o da cidade, brother Olha as flores voltando aí, mano Tudo lindo Maravilhoso Até é um passarinho Mordecai Ai, amor Mordecai Caraca A gente já tá com 41, mano O louco, velho Tá, e aí Parabéns Pegamos um bocado Mas tá aí, né, filho Tá aí E agora? É a cidade? Galera, a gente vai pro mundo Tá, mano Ok, mano Vamos pro mundo da cascata, velho Eu só quero ir pra lá Porque a gente vai pro mundo do, 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 da cidade No próximo vídeo Eu vou até pular aqui, mano Porque eu quero ver isso no próximo vídeo A gente vai ver isso no próximo vídeo Essas cutcines aí, tudo tal De vazando do mundo Essas cutcines aí também Isso aí também a gente vai ver Ok Ah, isso aí eu já sabia Ok, skip, 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 skip 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 Não, isso aí não dá pra skip Skip Sério Galera, é o seguinte Nós vamos subindo na game pra ir por aqui Porque no próximo vídeo vai ser um louco A gente vai pro mundo da cidade, brother E o mundo da cidade é um dos melhores mundos desse game Sem zoeira Ah, foi o maior que eles ali, mano Depois que a gente salvou o mundo, né Enfim Espero que vocês tenham gostado Avaliem o que eu quero compartilhar E se inscrevam no canal Ativem as notificações E não se esqueçam de dar aquele seu mega like Que é mais do que extremamente importante pra mim, valeu? Então é isso, galera Valeu Obrigado Ai, o mundo da cidade, velho Tô muito ansioso